Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E olha só hein, o meu nome é Washington Lisboa e já vai curtindo o nosso vídeo galerinha. Já deixa o seu joinha aí, ele ajuda pra caramba gente, inclusive se você já é nosso fã. Então vejam só, aqui como a notícia não para a gente já vai direto pra ela. Agora a bomba é de Paola Oliveira, onde a gata das novelas da Rede Globo revela que já enviou nudes e agita as redes sociais. A atriz deu uma entrevista para um canal, onde comentou de assuntos polêmicos e fez algumas revelações. Nudes é sempre um tema muito polêmico nas redes sociais, principalmente quando tem famosos envolvidos. Como é o caso de Paola Oliveira, que admitiu já ter enviado fotos nuas, mas não contou para quem foi. Nas redes sociais, todo mundo está correndo atrás das imagens, mas até agora ninguém achou nada. A atriz fez uma participação especial em um canal e revelou alguns segredinhos. Na entrevista, a apresentadora conseguiu fazer com que a entrevista fosse descontraída. Apesar do tema polêmico que foi abordado quando perguntou se podia enviar nudes. A apresentadora não imaginava que ouviria que Paola Oliveira dissesse que já tinha mandado nudes. Mas o assunto ficou mais picante ainda quando a entrevistadora quis saber o respeito das mulheres que fazem sexo no primeiro encontro. Será que a atriz concorda com isso? Abre aspas, pode, por que não? Fecha aspas, já foi respondendo. Paola Oliveira, que ainda disse ser supernatural às pessoas que transam logo no primeiro encontro. Mas avisou que se o homem criticar a mulher, ou até mesmo chamá-la de piranha, só porque teve sexo na primeira vez que se viram, então é melhor mandá-lo sair fora. É, olha aí galerinha. Muitas curiosidades de Paola está sendo revelado. Uma grande atriz que vem de forma discreta falando sua privacidade. Se você é fã dela, já vai deixando um comentário aí. Se você não concorda com a opinião dela, também já deixa no comentário. Vamos seguindo com a notícia aqui, e teve outra pergunta também, bem difícil, mas que a atriz se saiu muito bem. A entrevistadora quis saber se ela prefere sofrer de vazio ou de amor. É, Paola Oliveira pensou um pouco e disse que na verdade ela prefere é não sofrer. Pelo menos é o que tenta sempre e completou. Abre aspas, tá vazio, vamos ficar. Ser feliz no vazio é estar amando. Fecha aspas, a atriz disse que só não pode ficar triste. Mesmo sabendo que em algumas situações é difícil não sofrer. Mas que é preciso tentar, porque ficar sofrendo não é legal. E aí, você concorda com ela, pessoal? E só pra finalizar, no término da entrevista, um segredinho de Paola Oliveira, que ninguém sabia, foi revelado. Quando ela sai à rua e anda pela calçada, se tiver aquela em preto e branco, ela sempre vai procurar pisar no branco. Ha, olha aí, galerinha. Fazendo de tudo para que seus pés não toquem a parte preta. Confessou que tudo pode ser um pouco de toque. Mas ninguém se preocupou com isso. Todos queriam saber mesmo. É cadê os nudes enviados por ela? E aí, galerinha. Vocês também ficaram curiosos pelos nudes dessa grande atriz da Rede Globo? Deixe nos comentários aqui embaixo. Você também já mandou nudes? Deixe nos comentários. Agora, se você não suporta quem pede nudes, comente aqui, galerinha. O meu nome é Washington Lisboa. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal. E ative as notificações. Mais informações temos aqui, na descrição do vídeo. Um grande beijo e um forte abraço, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, 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 tchau.